Vem cá, você sabe que o concurso do INSS pode sair a qualquer momento? Porque o extrato de contrato com a banca já foi assinado, então a qualquer momento pode sair esse edital. E se saísse hoje, você saberia estudar RLM? Não? Então vem comigo, que nesse vídeo eu tenho o objetivo muito claro, que é de ensinar como estudar RLM para o INSS. Eu sou o professor Renato Oliveira, um dos fundadores do Matemática para Passar e do Metro MPP, e é um prazer ter você aqui comigo. Fica comigo até o final, tu não vai se arrepender, que tu vai sair muito melhor do que o teu entrou, tu vai ter um norte do que seguir. Agora, antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição e também inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o sininho, para sempre que tiver um vídeo novo você vir aqui. Agora, vamos lá, ó, como estudar RLM no INSS, né? Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Isso, para mim, é uma coisa impossível. Então, você vai ver que o impossível é totalmente possível, desde que você tenha, siga o que eu vou falar. Ó, primeiro, saiba o conteúdo que está no edital. Ah, mas Renato, o edital não saiu ainda, tá? Quando sair você vai saber. Mas o histórico do INSS é de que, nos dois últimos concursos, mesmo tendo trocado a banca, o conteúdo programático de RLM foi o mesmo, os assuntos foram os mesmos. Que foram? Então, esses aqui. Um, conceitos básicos de raciocínio lógico, proposições, valores lógicos, sentenças abertas, números de linhas, conectivos, proposições simples, proposições compostas, autologia. De repente, está falando grego. Mas eu vou falar de um jeito que, provavelmente, você já tenha escutado. Ou até na sua andança aí, dentro do YouTube, buscando aulas, ou até no curso que você está fazendo, com aquele método tradicional, que é o jeito errado de ensinar RLM. Agora, vamos lá. Aqui, você vai estudar proposições. Proposições. Elas simples e compostas. Simples e compostas. Você vai estudar. Você vai estudar a tabela verdade. Não dá para a gente falar de tautologia sem falar de tabela verdade. E ele até falou ali. Tabela verdade no geral. Número de linhas, os conectivos, isso tudo já está ali. Você vai estudar também negação. Equivalência, tá? Negação, equivalência. Você vai estudar dentro dessa parte. E a parte de argumentos. Essa é a parte que você deve estudar. Beleza? Tautologia também já está aqui bem claro. Então, é raciocínio lógico raiz. E a banca que já foi confirmada, que é a SEBRASP, SESP, né? Adora isso. É a banca raiz. É a banca que gosta mesmo disso, tá? Aí, ó. Depois disso, vem operação com conjuntos. Isso mesmo. Aqueles probleminhas que tem interseção, você tem que saber. E para finalizar, cálculos com porcentagens. Caramba, Renato. O edital não é extenso. Não é. Inclusive, galera, na última prova, você sabia que todos os assuntos foram cobrados? Na última prova, o que aconteceu? Esse é o primeiro que você tem que saber. Conhecer o conteúdo. Ah, Renato. E se sair o conteúdo e mudar alguma coisa? Isso é uma pergunta que eu... É uma pergunta que eu respondo direto aos meus alunos, no grupo dos 5% no curso de RLM para o INSS completo. Se sair, a gente atualiza automaticamente, sem custo algum para vocês. E vocês vão ver o que deve acrescentar. Mas, como eu falei, nos dois últimos concursos do INSS, o conteúdo foi o mesmo. Mudou a banca, mas o conteúdo continua igual. Segundo, você precisa saber os assuntos que realmente foram cobrados na última prova. Porque acontece, às vezes, de ter um edital enorme ou até mesmo um edital pequeno e eles não cobrarem. Não foi o caso da última prova do INSS. Na última prova, foram seis questões de RLM. Sendo uma de porcentagem, duas de proposições, uma de tautologia, uma de tabela-verdade e uma de conjuntos. Então, estão aí as seis questões que caíram na última prova. Todos os assuntos foram cobrados ali, dentro que estavam dentro do edital. Isso é legal, porque realmente o que tu estudou caiu. E isso vai privilegiar quem se dedica. Beleza? E, ó, RLM é uma matéria-chave para a sua aprovação. Por quê? A manada está toda estudando previdenciárias, outras matérias. Nada contra. Você tem que estudar também. Mas quem vai se destacar, se você quer fugir da manada, para se destacar, você tem que mandar bem a RLM. Imagina, você acerta essas seis questões e a maioria erra. Porque é o que vai acontecer. As pessoas largam a RLM porque tem medo, não é verdade? E você está aqui, está buscando não ter mais medo. E eu vou te mostrar como você pode não ter mais medo. Vem comigo até o final. E o terceiro, mais importante de tudo para mim. Tenha um método de ensino voltado para a interpretação e resolução das questões. Ainda agora eu falei para vocês que você faz um curso que ensina pelo método tradicional e esse é um método errado de ensinar a RLM. Por quê? O método tradicional, ele te dá um monte de teoria e no final faz um exercício quando faz ou então larga aquele PDF ultra mega boladão com as questões comentadas. Cara, a RLM não funciona assim. A RLM tem que pegar a tua mão e vir fazendo, interpretando e resolvendo as questões. E é exatamente por isso, família, que eu quero te apresentar a tríade do método MPP. Renato, o que é a tríade do método MPP? Primeiro, o método MPP é o nosso método de ensino, o método matemática para passar. E a tríade são... O que é a tríade do método MPP? São as três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM. Mesmo que você não tenha base ou bloqueio em RLM. E é exatamente isso que eu quero te apresentar, que eu vou te apresentar agora. E por que eu vou te apresentar isso agora? Porque nós vamos resolver algumas questões de CESP recentes usando essa técnica. Então, se eu não te mostrar agora, você vai ficar, meu Deus, o que é isso? Então, eu preciso te falar. Vamos lá. Tríade do método MPP. São três técnicas. A primeira técnica, pessoal, nós chamamos de... Deixa eu sair daqui. Método dos 50. Aqui, família, é onde você aprende a interpretar. Tá? Aqui é onde você aprende a interpretar. E por que o nome é método dos 50? Porque só de ler... Se você... Vamos ser sinceros. Uma vez que você interpreta o problema, você já tem no mínimo 50% da questão na mão. Beleza, Renato. Aprendi a interpretar. E agora? Eu tenho que resolver. Para isso, temos a nossa segunda técnica, que é a técnica R. O que significa R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui você aprende a maneira correta de estudar e também qual macete, qual técnica do método MPP você vai usar para resolver a questão e ganhar muito tempo. Tá, legal. Aprendi a interpretar, aprendi a resolver. Mas, cara, falta o que agora? Falta a prática. Aí ela vem na terceira técnica. Porque a quantidade de questões que nós fazemos, só para você ter ideia, o nosso curso de RLM para o NSS completo, nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo com vocês. Tá? Então, ó, aqui é a prática. Nosso método é todo voltado em 20% para a teoria e 80% no exercício. Nós te damos a teoria necessária e vamos para o exercício aprofundar. Cara, eu te garanto que se você seguir essas três técnicas, você vai destravar a sua aprovação. Vai destravar. Beleza? E vai sair da manada. Show de bola? E agora? Eu quero te mostrar ela na prática. Como a sua pergunta... Tá bom, Renato, mas e aí? Continua com essa dúvida. Como interpretar RLM no NSS? Simples. Basta usar o método dos 50. Vamos lá? Olha essa questão. Questão de 2022 da Petrobras. Ó, a partir de agora, no método tradicional, que é o jeito errado de estudar, que não funciona, como é que você faz? Você chega na questão já derrotada, derrotada, não é mesmo? Vou até voltar. Você chega na questão já derrotada, derrotada, e fala assim, vou lá, vou ler para ver qual é. Qualquer coisa eu deixo em branco, porque se Bráspio certo e errado tem isso. Acerca de lógica matemática, julgo o ITSG. A negativa da sentença composta, se o preço está elevado, então a compra não será realizada, é o preço está elevado e a compra será realizada. Meu Deus! Eu não sei para que colocaram isso, só para eu deixar em branco. Isso é porque você está no jeito tradicional, que não te ensinou a interpretar e resolver. Agora que você tem acesso, está tendo a luz, está tendo acesso ao método, os primeiros passos, sempre que você for começar a resolver a questão, você vai começar usando o método dos 50. E o que é o método dos 50? É sublinhar para interpretar. Repete em casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Ó, acerca de lógica matemática, julgo o ITSG. Então, já sei que é lógica. A negativa, sublinhei, da sentença composta. Olha só, existem cinco conectivos lógicos. E, ou, 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 sem então e sem somente C. Óbvio que tem o nome real dele, condicional, conjunção, mas vamos focar nisso aqui, que é o que a gente precisa para resolver essa questão. Tá? É óbvio que no curso tem o passo a passo. Dá para a gente comparar essa aula com o curso passo a passo, aprofundado, nosso suporte para você gabaritar a prova de RLM do INSS. Então, olha só. C, então, é um conectivo. Então, eu vou marcar, ó. C, então, se o preço está elevado, então a compra não será realizada. É óbvio que o preço está elevado, e a compra será realizada. Então, olha só. Essa questão, eu sublinhei. Tá bom, Renato, eu sublinhei, mas eu não sei ainda. Agora você volta na questão. A questão está falando o quê? A negativa de se o preço está elevado, então a compra não será realizada. Ou seja, a questão está pedindo, a negativa é a negação. É uma das partes que a gente estuda. A questão está pedindo a negação, tá? Do centão. É isso que a questão está pedindo. Negação do centão. Interpretei. Negação do centão. Beleza, Renato. Legal, gostei disso. Sublinhei, interpretei. E agora? Como resolver RLM no INSS? Basta usar a técnica R. Show? Aí, olha que legal. O método dos 50 faz você interpretar. Você já interpretou aqui com o método dos 50 que isso daqui é a negação do centão. Vou até botar aqui. Negação do centão. A gente já interpretou. Correto? A gente marcou a negativa do centão e botou aqui que é o E, né? Negação do centão. Agora vem a técnica R que a gente ensina no curso que é o quê? Cara, técnica R. Na técnica R a gente vai te falar o quê? Ó, quando for negação do centão você usa o mané. Tá bom? Quando for negação do centão você usa o mané. Aí na técnica R já entra na tua mente que a gente faz exercício por conta da técnica 20 e 80 o mané. O que é mané? Mantém a da frente e nega a de trás. Beleza? E uma das coisas mais importantes aqui ainda mais tratando-se de CESP. Sempre que você for negar o centão ele obrigatoriamente vai virar o E. então quando eu agora a gente vai resolver quando eu vou resolver uma questão certa e errada que já está ali eu não preciso olhar as opções aqui está o centão não está? Aqui está o centão para a negação estar certa tem que ter o E se não tiver o E já está errado tudo bem? Nesse caso tem o E opa legal pode ser se ali fosse um O por exemplo já estava errado não precisava fazer mais nada agora que eu já tenho o V que tem o E eu boto o mané ali para resolver o que é o mané? mantém e nega ou seja a da frente você mantém o que está escrito e a de trás você nega o que está escrito o preço está elevado mantém o preço está elevado ok beleza? a compra não será realizada isso eu tenho que negar fica a compra será realizada opa o item está certo pronto até você de repente você está começando a se enturmar com a questão de SESP agora Sebrasp SESP o certo e errado você resolve a questão vê a afirmação dele e aí se no final tiver certo você marca senão é errado não é para marcar a opção legal né? então agora que tu viu como funciona aplicando na prática as técnicas vamos fazer mais questões vamos lá deixa eu sair daqui vamos lá método dos 50 se embora o que que diz essa daqui o que que diz essa questão vem comigo com relação a lógica só primeira método dos 50 a partir de agora quando for resolver com relação a lógica proposicional julgo o item a seguir uma tautologia é uma proposição composta em que seu valor lógico será sempre verdadeiro independente do valor lógico das proposições que a estrutura olha só de repente isso que ele acabou de ler que uma tautologia é uma proposição composta que sempre é verdadeiro e tal é uma coisa nova para você que está estudando mas a partir do momento que você vai estudando isso já está na tua mente cara a tautologia é toda a proposição composta que o resultado é todo verdadeiro beleza? show nesse sentido considerando-se P e Q como proposições a proposição está aqui é uma tautologia maravilha então o problema é de que galera? tautologia interpretei ai meu Deus a técnica R como é que faz? galera na técnica R o que nós ensinamos no grupo dos 5% do nosso curso do NSS? a gente usa o método do falso método do F ou V ser igual beleza? ser igual e ainda pode montar a tabela beleza? agora vamos lá como é que você vai fazer? você tem P e Q C e somente C negação de P então não Q beleza? olha só você pode montar a tabela verdade disso mas é porque a gente ensina literalmente o método do F ou V se é igual o que é o método do F? não vou falar agora vou falar sobre o V se é igual porque sempre você vai começar a maldade é a seguinte tal C e somente C aqui já V se é igual como assim V se é igual? você vai tentar ver se esse lado aqui é igual a esse e como? olha pra cá você tem que ler o que é isso aqui? a negação do C então correto ou não? isso daqui na real como é que se lê? negação de P então não Q galera como é que eu faço pra negar o C então? acabei de falar mané mantém e nega então eu vou repetir aqui P e Q C e somente C negação de P então Q então não Q o que é? você muda pro E esse é o símbolo do E o chapéuzinho e usa o mané mantém e nega mantém aqui fica P não Q se você negar fica Q esse T ou negação opa olha que legal esse é igual a esse né? é igual cara quando os dois são iguais e você tem o C e somente C sempre vai ser a tautologia porque sempre vai dar verdadeiro pela tabuada lógica logo nosso item está certo show de bola? acabou não precisou usar nada sempre testa isso primeiro se não der usa o método do F show? aqui nós fomos no ver se é igual maravilha? vamos lá fazer outra vamos lá ó ai meu Deus questão da PF daí vem comigo ó grande bizu tá vendo aí que tem P1 P2 P3 C não vai nisso agora vai direto no item porque várias várias questões vários itens você não precisa daquilo tudo tá? então vamos lá vem comigo ó método 250 simbora o que que isso daqui diz pra gente ó é a proposição P2 é equivalente a se as falhas construtivas não foram corrigidas olha só se não tiver escrito ele tá ali tá? então beleza? o seu apareceu na frente tem então ali se as falhas construtivas não foram corrigidas então os mutuários tiveram prejuízo ele tá dizendo que a P2 é equivalente a isso então eu só vou focar na P2 quem é a P2? primeira coisa o problema é de equivalência já interpretei né? por que é de equivalência galera? por que o problema é de equivalência? porque ele falou equivalente né? me é a 250 agora com a técnica R o que que eu faço? com a técnica R eu sei o que eu tenho que usar cara equivalência são três situações primeira situação opa como é? primeira situação da equivalência galera primeira situação é você reescrever a frase de uma outra forma e CESP faz isso direto você tem a mesma coisa escrita ali de uma outra forma e as outras duas são o que? você usar a equivalência 1 e a equivalência 2 essas duas equivalências elas relacionam o conectivo C então eu sei que isso pode estar aparecendo assim pra você a primeira vez caramba eu nunca vi isso é sinal que você precisa ter uma base teórica porque aqui é uma aula de exercício e de repente você tá vendo já viu no sofrimento do jeito errado e tá vendo que agora a luz tá vindo então vamos lá equivalência 1 é o nega tudo e inverte você não muda o conectivo lembrando que as equivalências você as equivalências elas relacionam o 100 então tá na sua grande maioria e a equivalência 2 é o Neymar Renato como eu vou saber qual das duas usar qual das três usar olhando pra questão vamos lá ó eu vou focar só na P2 se as falhas construtivas foram corrigidas então né não tenho os mutuados não tiveram prejuízo então vamos lá eu tenho relacionando o 100 então galera sempre que tiver relacionado o 100 então você vai começar usando a primeira equivalência equivalência 1 que é o que você mantém o 100 então porque ali tem o 100 então nos dois e você vai negar tudo e inverter o que é negar tudo e inverter deixa eu sair aqui pra você ver ó esse cara os mutuários não tiveram prejuízos ele tem que ir pra frente negando então ó aqui na frente tem que estar os mutuários não tiveram prejuízos ó o que que ele botou se as falhas construtivas não foram corrigidas opa o item tá o que errado já sei que o item tá errado por que deveria ficar o que na frente se os mutuários tiveram prejuízos tá aí como ficaria a equivalência se os mutuários tiveram prejuízos então as falhas construtivas não foram corrigidas aí estaria correto o que que ele faz ele só repara nessa ele só negou e não basta pra tá certo tem que negar tudo e inverter beleza acabou tá errado zero trauma show bora fazer mais vamos lá ó ó método 250 bora lá comigo vem comigo o que que diz essa questão aqui pra mim vamos sublinhar ai meu Deus tem um texto enorme então vamos lá pra baixo né há mais ações com ambas as características mencionadas então olha o que ele tá falando há mais ações com ambas características mencionadas que ações com nenhuma dessas características opa quando ele manda aqui ambas mencionadas e nenhuma já vai na maldade que com certeza é um problema de conjuntos porque ambas quer dizer que são duas ao mesmo tempo então isso caracteriza o que uma interseção mas aí se tu tá com dúvida ainda nisso volta na questão ao procurar ativos para realizar operações de day trade em uma lista de 260 ações negociadas em bolsa de valores o investidor classificou 120 ações como de boa liquidez elevado volume de negócio tal total e 130 como de bom nível volátil de volatilidade muitas variações de preço pra cima ou pra baixo 45 ações ele não classificou em nenhuma dessas classes opa nenhuma dessas classes viu tendo em vista a situação hipotética julgo de intersilite então ó se você reparar aqui embaixo ele fala que tem ambas então é interseção problema de conjuntos beleza agora vamos pra técnica R tá vamos pra técnica R pra gente saber o que vai usar pra resolver na técnica R diz o que cara eu preciso da interseção então eu tenho que achar a interseção dos dois e aí no método MPP a gente ensina a achar a interseção dos dois sem montar aquele diagrama você pode montar o diagrama? pode mas não precisa aqui como é que você vai fazer pra achar a interseção dos dois? você vai somar todo mundo soma tudo e diminui do total simples assim você vai somar tudo e vai diminuir o total como assim? vamos lá o total de ações são 260 tá boa liquidez são 120 né bom nível deixa eu botar boa e bom boa são 120 bom nível bom nível de volatilidade 130 né e aí nenhuma dessas né ele fala que são 45 aí ambas características é a galera do boa e bom ele quer a galera do boa e bom show de bola ele quer exatamente essa galera você meu Deus como é que eu vou fazer isso? simples boa e bom é a interseção dos dois então a interseção dos dois vai ser o que? soma tudo quando eu digo soma tudo é somar o 120 todos os valores que tu tem 130 e o 45 e diminui do total que é 260 zero problema soma tudo diminui do total então vamos lá 120 mais 130 tá 250 mais 45 dá 295 então a interseção dos dois é 295 menos 260 que dá quanto 35 show de bola então a interseção dos dois é 35 agora vamos ver o que ele falou ele falou que há mais ações com ambas as características mencionadas que ações com nenhuma cara com ambas são quantas? 35 com nenhuma são quantas? 45 tem mais com ambas do que com nenhuma? não então nosso item está errado por quê? com ambas eu tenho 35 com nenhuma eu tenho 45 show de bola? zero trauma aí família? maravilha questão interessante fica ligado que eles estão botando questões assim para você analisar não é um número direto então isso porque eles fazem isso porque o inimigo que é o cara da banca ele quer o que? matar, roubar, destruir fazer tudo na tua banca nós aqui queremos seu bem a gente mostra isso cara e se você seguir exatamente esse passo a passo você consegue ter o mesmo resultado que essa nossa lousa o aluno eu quero agradecer a vocês dois estou chorando aqui de tanta felicidade acabei de descobrir que passei no concurso para o qual eu estava estudando e simplesmente graças a vocês eu acertei 12 de 14 questões de matemática sério justo eu a aluna repetente que sempre tirou 4 e 3 a vida toda em matemática nada pode descrever minha gratidão para com vocês vocês são professoras incríveis obrigado 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 se você quer ter o mesmo resultado dela no concurso aplicar esse método no concurso do INSS eu tenho uma oportunidade para você agora que eu falei para você detonar é o nosso curso de raciocínio lógico para o INSS tá você vai ter acesso ao que? o nosso curso raciocínio lógico para o INSS completo vai ter o suporte da dúvida do aluno se tiver alguma dúvida abaixo de cada aula tem o suporte você vai ter 3 bônus o bônus 1 CTP-SEBRAS o que é isso? o centro de treinamento de prova a gente pega a prova na íntegra e resolve e vai ter o SEX o que é SEX? curso de exercício qual é a diferença de um para o outro? o CTP a gente resolve prova na íntegra o SEX não é um curso de exercício separado por assunto tá e além disso nós estamos te dando mais 6 meses de acesso ou seja você está ganhando 6 meses você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 mas nada quanto vai custar isso tudo? galera se você for comprar tudo separadamente e certas coisas nem estão disponíveis você vai ter 2,97 daqui 207 daqui 134,90 daqui 167 daqui totalizando 805,90 mas se você comprar hoje não perder tempo seu investimento não vai ser de 805,90 vai ser apenas 12 de 30 e 72 menos de 1 real por dia para você aprender a RLM sair da manada se destacar e ter acesso a mesma técnica e ter o resultado dessa nossa aluna que tu viu ela sempre tirou 4,3 a vida toda acertou 12,14 então o método funciona para qualquer pessoa e se você pagar a vista o investimento é 2,97 a vista tá a vista é 2,97 então faz uma coisa aqui embaixo tem o link na descrição se você já quer comprar já clica vai lá no site compra e se você tiver qualquer dúvida quiser uma ajuda na hora da compra envia mensagem para o Júnior nesse WhatsApp 97029 9443 envia mensagem para o Júnior quero INSS tá quero INSS fica ligado é ligado aí porque nós vamos fazer uma imersão de RLM para o INSS vai ser um dia onde nós vamos te mostrar todo o caminho para você acertar 80% ou mais que dia que vai ser isso vai ser no dia 19 de setembro às 8 horas tá legal então não perde tempo o link está aqui na descrição inscreva-se para a imersão e vem com a gente detonar beleza um ganho pessoal muito obrigado por você ter ficado até aqui espero você nas aulas do curso espero você na imersão lembrando que a imersão vai ser no dia 19 de setembro às 8 horas ao vivo sem gravação tá vai ser exclusiva para quem se inscrever para participar e também só vai estar disponível ela só vai ficar disponível a gravação para quem for aluno do grupo de 5% então esteja com a gente às 8 horas da noite no dia 19 do 9 beleza não perde tempo link na descrição e vem com a gente para o curso também show tamo junto para cima deles espero ter te ajudado e agora tem um norte como estudar RLM e se você quer gabaritar essa prova vem com a gente que você vai conseguir seguindo o método show de bola pessoal muito obrigado aqui é o matemática para passar é onde o trauma fica para trás o RLM é seu aliado e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar porque você destrava aquela coisinha que fica travando a sua aprovação tamo junto para cima deles sem deixar o inimigo agir te aguardo nas aulas do grupo de 5% valeu